Olá, amigos do YouTube, gostei de vocês no gameplay de Titanfall Assault. Tô jogando o game aqui no iPhone, mas ele também tá disponível aí pra Android. Vou aqui fazer o tutorial com vocês, vamos ver qual é que é do game. Eu só tô ligado que ele é um jogo que reúne aí elementos de estratégia, batalhas PVP, né? Mas, claro, que traz todo o universo de Titanfall, jogo conhecidíssimo aí dos consoles, né? Inclusive, eu nunca joguei Titanfall nem o 1 nem o 2, mas logo eu vou estar jogando por causa do EA Access. Comece colocando um piloto em campo, me informa o meu destino até qual os pilotos se deslocar. Beleza, colocar pilotos lá. Então, já fica a dica aí pra quem quiser me adicionar no Xbox Live. Assiste aí meus vídeos de Xbox, que eu já postei no canal, que eu devo estar pegando o Titanfall pra jogar logo, logo no Xbox One. Se os pilotos lutarão, controle defendido. Ah, eu tenho que dominar os pontos. Pilotos, bacana. E aqui que eu vou dropar ali, vou dropar mais pilotos, beleza. Granadeira. São alguns tipos aí de soldados que vão entrar no campo. Posso dar zoom, caraca, o gráfico do jogo tá muito bom, galera. Vamos tomar o ponto B aqui. Legal, esse negócio de tomar pontos tá me lembrando o BF, que eu jogo muito dominação e pá. Essas são cartas consumíveis. Pode dar seus pilotos maneiras diferentes. Beleza, não suporte. Vamos lá, ok. Isso aqui o que que é? Sentinela. Ah, podia colocar um pouco mais pra frente, né. Mas beleza, tem ali também um míssel. Tem isso aqui o que que é? São mais soldados. Beleza, vamos dropar isso aqui. Pra dar uma ajuda pra eles. Legal. Aqueles soldados que caem naqueles pods, né, naquelas cápsulas. Eita, Titã inimigos. Agora sim, agora a Guerra de Titãs fica legal, hein. Aí o jogo fica interessante, top. Já desceu um Titã meu ali também. Beleza, tutorial acho que concluído. De certo, esse é o básico do básico que o game tem a oferecer. Mas tá aí, vamos lá. Tenho que selecionar um avatar, colocar um codinome. Já vamos colocar o meu nomezinho aqui, claro. Marcelo Souza F, vamos colocar. Tenho que escolher alguma fotinha aqui. Deixa eu ver qual que eu simpatizo mais. Vamos ver aqui, eu vou de cara, assim eu já simpatizo mais. Colocar essa aqui. Cara, muitas dessas roupas aqui me lembram as armaduras do Isaac, do Dead Space. Lembra bastante. Mas beleza, vamos ver qual é que é do game. Eu sei que o jogo tem tipo meio que clãs. Ele tem batalhas player versus player. Tem muita coisa bacana pra explorar. Vamos lá. Objetivo diário. Ah, tem objetivos diários. Já cumpri aqui, vamos reivindicar. Aqui que a gente ganha uma caixinha. Ok, eu ganhei uma cartinha de um titã raro, mas eu acho que eu preciso de mais algum pra desbloquear ele pra valer. Legal, eu gosto de jogos que tem cartinha assim pra gente ir colecionando, fazendo as paradas, né? Vamos voltar lá. Tem que voltar pro treinamento. A gente ainda tá no tutorial aqui do game. E se vocês estão curtindo o game e querem que eu traga mais dele ou jogos desse estilo, deixa seu like aí no vídeo, viu? Conta com o seu apoio. E pra ajudar ainda mais, se possível, não esquece de compartilhar. Destrua a torre de tiro médio pra expandir as possibilidades de mobilização. Beleza. A torre de tiro pesada, se eu destruir ela, eu já venço instantaneamente. É tipo a base deles, né? Representa o suporte principal da base. E os titãs ficam disponíveis aos 3 minutos de jogo. Ok. Vamos jogar o Strider aqui. Ok. Os titãs aqui, esses grandões, eles atacam principalmente as coisas de base inimigas, né? Ah, então o jogo, na real, pelo que eu tô percebendo aqui, galera, ele é meio que um tower defense, né? Porque você tem que seguir, sabe? Um trajeto, aí tem as defesas inimigas. É muito tower defense isso. Cara, e aqui na frente, eu já vou... Olha os caras pulando, que legal, cara. É muito... Eu ia falar, é muito Titanfall isso. Mas é, né, Marcelo? Claro que é muito Titanfall. Ó, mais um titãzão meu ali. Claro que aqui de começo eu não manjo nada, eu ainda vou aprendendo. Como eu falei pra vocês, nem de Titanfall eu manjo, né? Porque eu só, claro, já conheço gameplays que eu vi no YouTube, pá. Mas eu não sou um cara que jogou ainda. Então, eu tenho muito que aprender de Titanfall. Mas é um jogo que eu tenho bastante interesse em jogar. Eu tenho um código de 1 mês de EA Access aqui, que veio com a Live Gold pra mim. E eu vou ativar logo, cara. E quando eu ativar esse 1 mês de EA Access, aí eu vou poder ter acesso a praticamente todos os jogos da EA, né? E o Titanfall 1 e 2 tá lá. Então, já era. Vou jogar Titanfall. Ver qual é que é a do game. Parece ser um ótimo jogo. Vamos jogar aqui. Esse míssil. Dá pra jogar mais um? Bora lá. Vamos investir. Vamos jogar mais um aqui. Tá, vamos jogar uma torreta aqui. Uma sentinela. Bem de cara mesmo. Bem sem vergonha ali na frente do inimigo. Ah, mas ela não acerta... Ah... Ou não. É que tá construindo ela, né? Ah, ela acerta. Eu ia dizer que ela não ia acertar a estrutura inimiga, mas acerta sim. Legal. Cara, e o gráfico do jogo maneirasso, hein? E ele não foi muito demorado pra baixar, não. Acredito que é um jogo que não ocupa tanto espaço, assim, do seu aparelho. Legal. Show de bola. Venci aí mais um oponente. Só que do modo campanha, né? E o jogo, claro. Antes que alguém venha pedir. Mas é bem óbvio. Ele usa a internet pra funcionar, tá? Você tem uma provisão de vitória. Ah, tipo caixinhas pra abrir. Leva seis segundos essa. Nossa, essa aqui é instantânea praticamente. Então vamos abrir ela aqui. Show de bola. Então tem essas recompensinhas pra gente abrir. Ganhar créditos. São bem-vindos. Tem mais um aparato de dita comum. Ok. O Atlas está pronto para ser aprimorado. Veja seus pelotões. Vamos ver aqui. Atlas é esse titã. Ao vencer combate durante objetivos de guilda e coletar duplicados, você ganha XP pra suas unidades. Vamos tocar no Atlas que falou. Vamos subir de nível. Ó, até o gráfico dos titãs, cara. É muito bom. Quando tu vê aqui de perto. Dá pra girar ao redor dele? Acho que não dá. Mas beleza. Estamos sendo atacados. Como assim? Peraí, deixa eu vir no treinamento. Certo? Ele vai me ensinar defesa agora. Claro, assim como você pode atacar outros players, você pode ser atacado também, né? O que que está acontecendo? Custo de suprimento para mobilização. Tá, ali embaixo é o que vai subindo, né? E aí eu consigo gerar as tropas ou defesas. Ah, então eu posso me defender aqui. Cara, será que no multiplayer online também é assim? Eu me defendo ao vivasso? Cara, é da hora, hein? Tô curioso pra jogar logo o multi. Tá, cadê os inimigos? Estão ali. Eu vou... Esse aqui é o quê? Estimulado. Esse aqui, granadeira. Vamos jogar o que der aqui, hein? Esse aqui, soldados. Vamos soltar umas tropinhas aqui. Sentinela. Já vou colocar uma aqui, ó. Já naquela curvinha. Não vou deixar eles tomar os objetivos, né? Tem que fazer isso também. Tem que os meus tomar o objetivo. Por isso eu quero mais soldados logo. Eu tenho um titã carregando ali. Daqui a pouco eu pego aquele titã. Vou jogar aqui o misselzinho. Vou jogar aqui e dropar os soldados meus. Colocar essa sentinela já pra proteger o ponto B. Tem o ponto C ali. Tem que recuperar esse ponto C, cara. Vamos lá. Tem que recuperar esse ponto C. Meu titã tá vindo. Daqui a pouco ele dá uma queda com tudo aí no chão. Isso é o que? Esse azulzinho aqui é... Lançamento voltaico. Ok. Tá. Vamos soltar isso aqui. Beleza. Titã ali já no chão. Strider. Depois eu aprendo melhor sobre os titãs. Habilidades de cada um. Aí se vocês apoiarem bastante esse vídeo. Se eu for trazer mais. Aí a gente comenta um pouco melhor sobre qual vale a pena ou não, né? Ter aí pra se levar a batalha. Pra usar em defesa. Ainda tô entendendo como é que o jogo funciona. Mas tá interessante, galera. Porque parece que é um jogo PVP no estilo estratégia aqui. Visão de cima. Mas... Não é a mesma coisa de sempre. Não é mais do mesmo, sabe? Pelo menos não aparenta ser. Pelo menos não aparenta ser mais do mesmo, não. Ok. Nossa, aquele meu lá, ó. Voando só por cima das construções. Ah, eu posso atacar a base... Aí sim, moleque. Eu vou atacar. Eu vou... Eu vou... Acho que fazer isso que eu tenho que atacar aqui pra... Opa, peraí. Pra garantir isso aqui, né, cara? E tem um titã aqui, ó. Arrebentando comigo. Perdemos a Charlie. Eita, preula. Mas tá de boa. Tá de boa. Tá causando dano lá em cima. Deixa eu recuperar a Charlie de volta. Deixa eu soltar isso aqui. Cara, esse titã ali tá me dando trabalho lá atrás, hein? Caraca, moleque. Deixa eu jogar um míssel nele. Vai. Nossa, nem deu tanto dano. Tá, vou ter que jogar mais uma metralhadora. Mais uma sentinela aqui. Pra ajudar ali. Que aquele titã tá me dando dor de cabeça. E... Vai, titã. Já... Ah! Tava quase derrotando o titã, mas consegui derrotar ali a parte principal dos inimigos. Legal. Vitória de 100 pra 15. Caraca. Será que é batalha em tempo real, velho? Eu fiquei interessado, hein? Se for em tempo real... Caraca, aí é top. Aí é mais empolgante ainda do que você simplesmente lá atacar a base inimiga sozinho, né? Recompensa de login por receber unidades, fichas, vai até o mercado. Ok. Recompensa de login aqui. Aqui eu ganhei uma caixinha. Legal. Mais créditos, mais fichas. Soldados e foguete. Eu vou poder melhorar eles. Recebeu nova carta. Adiciono um pelotão. Vamos lá nos pelotões. Vamos editar. Ah, aqui é tipo o meu deck, né? Aqui é tipo o meu deck. Aqui é minha coleção. Posso ver pro lado que outras cartas eu tenho. Cara, quanta carta, hein? O jogo não saiu há pouquinho tempo. Posso arrastar cartas. Ok. Beleza. Voltar pra sala principal. Entra no jogo todos os dias pra coletar recompensas valiosas. Todo medidor vai... Recompensa primeiro sete dias. Ok. Lá em cima aparece. Legal. Bacana que o jogo tá em português, né? Então dá pra entender tudinho. Aqui as recompensas diárias. Peguei a do dia. Use o menu pra treinar e treinar estratégia. Pelotões contra inteligência artificial. Ok. Ah, eu posso jogar contra os players. Ah, eu quero ir contra o player. Ah, completei já o treinamento. Ok. Dá pra ir contra o player. Recompensa da Apple. Agradecimento por Titanfall Assault. Aqui está uma skin da Apple. Skin, ó. Quem tá jogando no iOS ganhou uma skin... Uma skin exclusiva ali e uma caixinha. Legal. Aí sim, hein? Gostei. Top. A skin titã épico aqui. Show. Mas vamos pro combate, cara. Eu quero ir pro combate. Antes de encerrar aqui, eu quero fazer um multiplayer. Tá buscando oponente. Bora lá. Entrando na partida. Ih, moleque! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos batalhar. E não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, hein? Meu Twitter, Facebook e Instagram. Tô aqui embaixo na descrição. Ih, rapaz. Vamos lá. E o nervoso, como fica? Primeiro online já. Já vou soltando as tropinhas aqui atrás pra já ir garantindo aqui, né? Garantindo a C. Vou garantir a C ali. E o que são essas paradinhas azul aqui, mano? Bom, não sei. Mas tá tranquilo por enquanto. Eu vou... Colocar uma sentinela bem aqui. Colocar ela ali. Colocar esse aqui agora aqui. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Aê, boa. Top. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Eita, nós. O cara tá investindo na minha B aqui, hein? Mas ele vai ver só. Vou colocar outra torreta ali. Já era. Se bem que eu coloquei a torreta muito perto, né? Com um míssil só o cara já me dá ruim ali. Mas calma aí. Vamos lá. Lembrando, né, galera, que eu tô aprendendo ainda. Lá, pegando a A de volta. Legal, 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 legal. Vou esperar juntar um pouco de recurso ali embaixo pra colocar um monte de... De tropas e pá. O cara destruiu minha torreta. Sem problemas, coloco outra. Já tem um titã. Já tem um titã, mas eu vou esperar pra chamar ele. Pera aí. Vamos esperar juntar mais recursos ali embaixo. Vou colocar o soldadinho aqui, que eu não vou deixar tomar A não. Sai fora que você vai tomar minha A, seu desgraça. Vamos lá. Agora eu vou soltar o titãzão. Bora soltar o titãzão aqui. Ah, ele sai lá atrás. Ah, é que quando eu domino um local, daí eu consigo jogar naquele local minhas tropas, né? Ah, pra isso que serve você dominar aquele ponto. Então, quando você vai dominando mais próximo aos inimigos, você consegue se aproximar com mais facilidade, né? Automaticamente. Beleza. Tô com dois titãs aqui posicionados. Estão perdendo a alfa. Ah, desgraça. Sai fora. Ai, caraca, moleque. Parada aqui, ó. Os titãs são lardões, mas os bichos também são brutos, velho. É bruto pra caramba. Pensa nos carinha bruto. Vida deles boa pra caramba. Vou dropar tudo que eu posso na A aqui, cara. Já quero investir pra derrotar o inimigo. Ah, e quando a gente domina, a gente vai... Quanto mais pontos a gente dominar, mais a gente ganha de... Por segundo de coisa, né? Ah, eu não tinha parado pra pensar nisso. Então, pera aí, eu só tô com a A. Por isso que eu tô ganhando devagar os meus recursos. Mas ainda assim eu vou... Vou investir aqui. O cara vai ver só. O cara vai ver só, velho. Vai tomar minha A. Porcaria nenhuma, meu irmão. Porcaria nenhuma. Sai fora. Olha lá. Meu caramba. Três titãs meus lá. Vou jogar mais um míssil. Pra dar uma moral. Vou jogar mais os granadeiros aqui. Granadeiros não, né? Aqueles caras com bazuca. Meu, pior que meu titã tá lá sozinho, mano. Eu tenho que tomar a minha... Ah, não. Opa! Tá dando boa aqui a impressão minha ou tá dando boa? Boa. Legal, 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 legal. Acho que eu vou levar, hein? E por pontuação eu tô ganhando também. Ganhei por pontuação. Lá em cima tem uma barrinha de pontuação. Tipo de você tá dominando, né? Top! Vitória, galera. Primeira partida online e já ganhei. Show demais, cara. Nossa, muito legal, velho. Um dos melhores jogos nesse estilo que eu joguei até agora pra smartphone. Show demais. Eu vou deixar abrindo uma caixinha ali. Uma de duas horas e meia. Ah, e eu gosto desse tipo de jogo. Que tipo assim, não vai ninguém me atacar sem eu ir pro combate. É um jogo no estilo Clash Royale, né? Que você só perde ou ganha se você vai pra partida mesmo. Não é que nem Clash of Clans, digamos assim. Que você tiver off e você pode estar perdendo. Então, pô, às vezes você tem dias que você não pode estar jogando o game. Então daí não faz mal. Depois você entra, você daí batalha. Cara, bem legal mesmo. Tô muito empolgado. Pretendo trazer mais gameplays. Apoiem o vídeo aí. Quem sabe pode virar uma série aqui no canal. Mas é isso aí, galera. Conto com o apoio de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham do game. O que vocês acharam. Já peguem aí no seu aparelho Android ou iOS, hein? Porque quando eu chegar no nível que eu puder criar aqui um clã pra gente, né? Uma aliança. Eu vou criar e aí eu jogo com os inscritos, hein? Fechado? Então já vão pegando o jogo e já vão evoluindo aí. Galera, vou ficando por aqui. Grande abração a todos vocês. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay. Eu me impressionei muito com o jogo e gostei demais de jogar com vocês. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti